Hoje eu quero testar um combo muito pesado pra ver qual é a performance do Charge Metal Dash Utilizando um combo super ofensivo, temos um Guilty Longness Over Charge Metal Dash 2 Muito, muito pesado, metal pra todo que é lado, vamos ver como ele vai se sair aqui contra dois oponentes bem poderosos Em 10 rounds, 5 rounds na Arena Padrão, 5 rounds na Dynamite Battle Bay Stadium, vamos lá? O primeiro oponente é um Vanish Bahamut Overbearing Dash 3 e eu quero ver se ele vai aguentar aqui as porradas que vai levar do Guilty Longness Lembrando que se você tá curtindo esses vídeos aqui sobre competitivo, testando as peças em especial dos Beyblades novos Se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo e deixa um gostei também pra apoiar Vambora pra batalha Linda investida, o Metal Charge é muito rápido na Arena Padrão, ele tem aí um padrão de movimento lindo Deu pra ver que ele pegou a borda muito bem e conseguiu mandar um Over Finish tranquilamente aqui no Vanish Bahamut Guilty Longness Uou, é bizarramente pesado e consegue mandar um oponente super defensivo pra fora com muita tranquilidade graças a esse peso Caramba, o Vanish ressuscitou ali e foi direto pro centro da Arena, será que o Guilty ainda consegue recuperar esse ponto? Vamos ver se ele vai conseguir ou vai perder na resistência, lembrando, Charge Metal é de metal Então ele tem muita resistência com a Arena e parece que aquele golpe prejudicou muito a resistência do Vanish Bahamut Ó, lindo, 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 lindo Que investidas que o Guilty Long nos dá pra cima do Vanish Bahamut Cara, eu adorei a performance desse Driver nessa Arena em específico A Arena Padrão é linda Uh, olha esse Over Hum, hum, gostei muito Não precisou muito esforço Não precisou nada de esforço O peso falou por si só aqui nessa última rodada na Arena Padrão Os próximos 5 rounds serão na Arena Dynamite Battle Bay Stadium Tô curiosíssimo pra ver como esse combo vai se sair Uou, lindíssimas investidas do Guilty Long nos Vanish Bahamut se viu em apuros ali em algum momento Mas aí logo estabilizou no centro da Arena É perceptível a diferença que dá apenas a profundidade da Arena Mas a borda extra também muda muita coisa no jogo Parece que o Bahamut tá inclinando muito Ah, raspou bastante mais uma vez Olha a diferença O metal que tem pouca resistência, pouca fricção com a Arena Acabou vencendo O formato do Charge também muda muito, né? A estratégia do Longinus O Longinus nos primeiros impactos é uma muralha, cara Não tem como Olha só que lindo Eu gostei muito da performance desse Charge Metal Vou falar pra você que tá fantástica Tanto na Arena Padrão quanto na Dynamite Battle Ele tá conseguindo aí impactos muito bons A hora, claro, né? A gente conseguiu uma derrota aqui Mas foi o Baron que salvou o Bahamut Uou, lindo Olha esse over Caramba O Longinus mandou bem demais nessa batalha Ok, começa com uma boa investida Não sei se ele vai conseguir um over tão bom quanto o da última rodada Mas vamos ver Logo o Bahamut se estabiliza no centro da Arena Padrão aí, utilizando o Baron Vamos ver se o Charge Metal vai conseguir uma boa investida Ajudar o Longinus nesse upper ataque aí Parece que desestabilizou bastante o Bahamut Funcionou, hein? Muito bom Beleza, o Longinus sobe pra borda Vamos ver como o Charge vai se comportar agora Boa ofensiva Uma movimentação interessante, hein? Paralisou completamente o Bahamut no centro da Arena Vamos ver se ele consegue desestabilizar Porque a gente sabe que o Guilty é bastante retorcido Poderia ter conseguido exatamente como fez Uou, muito bom Achei que ele ia acelerar Mas no fim o Bahamut encostou e ele voltou pra borda Vamos ver se ele vai conseguir aí mais uma vez desequilibrar o Bahamut Que logo se centraliza super tranquilo no centro da Arena Enquanto o Longinus vai circulando Aos poucos chega no oponente Manda pra borda Uh, poderia ter conseguido um overfinish ali E desequilibra completamente Mas olha o over e o bearing se salvando aqui mutuamente Muito bom Agora vamos pro próximo oponente Que tem um giro oposto E é um oponente altamente defensivo Temos um Dynamite Belly All-2 Com F-Gear over bearing dash 3 E eu tô curioso pra ver se o Longinus vai conseguir Ele é muito mais pesado e tem muita chance aqui Lembrando que eu tô usando um Belly All-2 Então o lançamento tem que ser forte pra ativar o burst stopper Ok, linda investida O Longinus vai pra cima Mas não conseguiu derrubar aí Esse Dynamite Belly All-2 Vamos ver se o Charge Metal ainda consegue uma boa investida Mas parece que tá perdendo muita resistência agora Vai ficar pra uma leve equalização E nesse caso o bearing pode ter uma chance Caso o Belly All não seja muito desestabilizado Interessante demais esse confronto aqui É, o bearing leva Olha como o Belly All não conseguiu empurrar o Guilty Longinus pra fora Graças ao peso extra que o Charge dá pra esse combo Lindas investidas, um padrão de movimento tranquilo, suave Mas não o suficiente pra mandar o oponente pra fora Tem que tomar muito cuidado com isso F-Gear faz toda a diferença nesse combo do Belly All A linha, é claro, do bearing tá ajudando muito Temos o burst stopper do próprio Belly All É um combo fantástico pra testar Mais uma vez é do Belly All Quase, quase, quase Guilty tentou várias vezes mandar o Belly All pra fora E não consegue Talvez a falta de fricção com a arena No caso do Charge Metal Tenha feito com que os impactos do Longinus Não fossem tão fortes graças ao recuo Porque ao encontrar Os dois Beyblades vão ao mesmo tempo pra trás E o Longinus não consegue segurar muito bem Pra dar um impacto mais forte Isso faz muito sentido Temos um over Até que enfim, muito bom Um combo difícil de jogar pra fora esse do Belly All Mais uma vez No último round O Longinus utilizando só do peso Pra mandar o oponente pra fora Muito interessante Mais cinco rounds na arena Dynamite Battle Quero ver como um combo de rotação reversa Ao do Longinus vai se sair contra ele Lindas investidas Olha como o Longinus vai pra cima do oponente Olha esse Belly All Que lindo Mandando um peso pesado desses pra longe Com categoria Gostei demais Olha, vai o Longinus Poderia ter conseguido um overfinish ali Não foi o suficiente Tem que tomar cuidado Porque esse combo do Belly All É perigoso Logo vai pro centro da arena de novo Olha o Baron Que movimentação, cara O problema aqui pro Longinus É mesmo a equalização Se ele não derrubar o oponente Ou não desestabilizar completamente ele O Longinus tá com muito problema Ó Baron vence tranquilamente na equalização Uau Foi vitória do Belly All Exatamente porque o Longinus atingiu o chão primeiro É impressionante como o Belly All aguentou E olha o Burst Stopper funcionando demais ali Vamos ver se o Longinus vai ter a chance Parece que esse é um rival e tanto pra esse combo do Guilty Longinus Tenta afastar o Belly All do centro da arena Mas não consegue Logo sobe pra borda novamente Graças ao impacto que sofreu do oponente E aí vai pra uma equalização Problema pro Guilty Longinus Acho que vai ser mais uma que ele não vai conseguir Cara, contra um Baron não vai rolar Exato Bom, os impactos do Belly All Vai pra ofensiva mesmo, adorei Desestabiliza completamente o combo do Longinus Que busca aí um padrão de movimento que não consegue Vamos ver se ele vai conseguir de novo uma investida interessante Manda o oponente pra longe Mas cara, a defesa inicial do Belly All já foi o suficiente pra mostrar Que é um combo muito poderoso Com o Baron ainda, cara Nossa Longinus cai Caramba, 5x0, que isso Mais uma vez o Burst Stopper salvando muito Devo admitir pra vocês que gostei muito mais do Charge Metal Do que eu tava imaginando que ia gostar nessas combinações aqui com Dynamite Battle Tanto na arena padrão quanto na arena Dynamite Battle Gostei muito da performance em especial do Guilty Que consegue dar bons ataques e desequilibrar os oponentes Mas parece que o Nemesis dele é mesmo esse combo aqui do Belly All 2 Que é dificílimo de derrubar com um combo de ataque de giro à esquerda Mesmo assim, pra ataque eu gostei bastante desse Driver Em especial porque ele tem um peso extra Que ajuda nos overfinishes Mas ele também tem menos fricção com a arena O que pode ser arriscado Ele pode ser jogado fora da arena facilmente Porque tem menos fricção Mas ao mesmo tempo ele vai ganhar um pouquinho mais de resistência Graças a isso, como expliquei na análise da peça Espero que você tenha curtido esse vídeo Não se esquece de deixar um gostei E até a próxima